Capaz 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 Sobre 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 Acima 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 Aventura 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 Recioso 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 Aceita 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 Permitir 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 Já 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 Pedir Emprestado Pedir Emprestado Pedir Emprestado Pedir Emprestado Ambos 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 Embos Capaz Capaz Sobre Sobre Acima Acima Aventura Aventura Recioso Aceita Aceita Permitir Permitir Já Já Pedir Empostado Pedir Empostado Ambos Ambos Além disso Ambulância 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 Entre 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 Anjo 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 Bravo 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 Cualquier Qualquer 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 Diz Discutir 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Comparecer 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 Acordado 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 Além disso Além disso Ambulância Ambulância Entre Entre Anjo Anjo Bravo Bravo Qualquer Qualquer Discutir 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 Por aí Por aí Comparecer Comparecer Acordado 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 Mau 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 Basketball 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 Banho 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 De praia De praia De praia De praia Por que Por que Por que Por que Tornar-se 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 Atrás 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 Acreditam 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 Pertencer 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 Mal Mal Basquetebol Basquetebol Banho Banho Banheiro Banheiro De praia De praia Porquê? Porquê? Tornar-se Tornar-se Atrás Atrás Acreditam Acreditam Pertencer Pertencer Ao lado Ao lado Ao lado Ao lado Mulheres 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 Mordida 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 Contra 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 Amarbo 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 Quadra 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 Sangue 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 Colt Colp 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 Contundente Contundente Outro 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 Olavo Olavo Melhores Melhores Mordida Mordida Contra Contra Amargo 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 Quadra Quadra Sangue Sangue Golpe Golpe Contundente Contundente Outro Outro Público Publicum 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 Chats Chato 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 qualquer coisa de qualquer forma de qualquer forma de qualquer forma pedir desculpas pedir desculpas pedir desculpas pedir desculpas apreciar 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 pausa 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 brilhante 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 trazer 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 público público chato 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 qualquer pessoa qualquer pessoa qualquer coisa qualquer coisa De qualquer forma. De qualquer forma. Pedir desculpas. Pedir desculpas. Apreciar. Apreciar. Pausa. Pausa. Briante. Briante. Trazer. Trazer. Erro. 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 Capitão. Erro. Capitão. 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 Cuidado. 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 Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Dinheiro 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 Castelo 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 Causa 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Século 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 Certo 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 Erro Erro Capitão 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 Cuidado Cuidado Desenho animado Desenho animado Dinheiro 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 Castelo 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 Causa 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 Com um ouro Com um ouro Século Século Certo Certo Barato 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 Escolher 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 Círculo 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 Classe 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 Inteligente 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 Scalar escalar 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 costa 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 custa 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 a faculdade a faculdade a faculdade a faculdade pente 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 escolher escolher círculo círculo classe classe inteligente 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 escalar escalar costa célébr costa costa pente, confortável, 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 confortável Empresa Reclamar 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 Computador 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 Confundir 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 Construir 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 Parábens Conter Conter Cedrez 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 Cinês 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 Confortável Confortável Empresa Empresa Reclamar Reclamar Computador Computador Confundir Construir 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 Parábens Parábens Conter 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 Cedrez Cedrez Chinês Chinês Continuar 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 Comend Cópia de Cópia de Cópia de Bola Bolha 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 Caverna 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 Claramente 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 Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Corrigir 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 Toss Toss Contagem 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 Casal 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 Continuar Continuar CÓPIA CÓPEA DE CÓPEA DE BOLHA Bolha Caverna Caverna Claramente Claramente Armário de roupa Armário de roupa Corrigir Corrigir Tosse Tosse Contagem Contagem Casal Coragem 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 Exceto 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 Coragem Coragem Troca Crio 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 Perigoso 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 Sombrio 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 Morto 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 Cri da 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 DICIONÁRIO 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 CORAZEM CORAZEM EXCETO EXCETO TROCA TROCA CRIO CRIO PERIGOSO PERIGOSO SOMBRIO SOMBRIO MORTO 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 CRIDA 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 GELICIOSO GELICIOSO DICIONÁRIO 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 DIFERENTE 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 DIFÍCIO 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 Diligente Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Desenhar 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 Durante 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 Cedo 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 Ou 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 Envergonhado Envergonhado Envergonhavam Engenheiro 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 Diferente Difícil Difícil Diligente Diligente Engobro Engobro Desenhar Desenhar Durante Durante Cedo Cedo Ou Ou Envergonhavam Envergonhavam Engenheiro Engenheiro O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Entrar 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 Entrada 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 Escapar 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 Até 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 Sempre 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 Excitar 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 Espero, espero, poderia, 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 poderia rachar, rachar. O suficiente, o suficiente, entrar, entrar, entrada. Escapar, escapar. Até, até. Sempre, sempre. Excitar, excitar. Espero, espero, poderia, poderia, rachar. Faixa de pedestre. Faixa de pedestre. Faixa de pedestre. Coroa. 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 Diariamente. 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 Encontro. 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 Estilista. 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 Oitavo 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 Diferença 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 Dinossauro 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 Tonte 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 Desejo 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 Croa Croa Diariamente Diariamente Encontro Encontro Estilista 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 Oitavo Oitavo Diferença 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 Dinossauro 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 Tonte Tonte Desajo Desajo Poeira 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 Cava 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 Décima Primeira 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 EXPLICAR EXPRESSAR FALHA FAMOSO FAMOSO CULPA 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 FAVOR 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 MEDO 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 POEIRA POEIRA CAVA CAVA DÉCIMA PRIMEIRA DÉCIMA PRIMEIRA DÉCIMA PRIMEIRA EXPLICAR 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 EXPRESSAR EXPRESSAR FALHA 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 FAMOSO 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 CULPA 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 Febre 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 Campo 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 Preenchir 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 Encontrar 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 Dedo 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 Primeiro 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 Preenchir 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 Segue 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 Estrangeiro Febre Febre Campo Campo Preencher Preencher Encontrar Encontrar Dedo Dedo Primeiro Primeiro Consertar Consertar Chão Chão Segue Segue Estrangeiro Estrangeiro Esqueço 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 Perdoar 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 Quarto 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 Ganho 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 Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Objetivo Esqueço Esqueço Perdoar Perdoar Quarto Quarto Ganho Pegue Pegue Presente Presente Dar Globo Globo Cola Cola Objetivo 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 Voa 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 Grau 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 Graduado 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 Grama 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 Murcioria 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 Crescer 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 Guia 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 Academia 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 Hábito 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 Metaz 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 Voa Voa Grau Grau Graduado Graduado Grama Grama Mociaria 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 Crescer Crescer Guia Guia Academia 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 Hábito 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 Metade Metad Lidar Com Lidar Com Lidar Com Lidar Com Culhaita Culhaita Colheita Colheita Favorito 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 Amigáveis 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 Frustrar 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 Meiststent 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 Garagem 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 Martelo 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 Lenço 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 Ódium 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 Lidar com Lidar com Colheita Colheita Favorito 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 Amigáveis Amigáveis Frustrar 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 Mais distante Mais distante Garagem Garagem Martelo 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 Lenço Lenço Ódium 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 Ouvir 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 Seu 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 Pesado 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 Ocultar 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 Caminhava 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 História 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 Passatempo 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 Friado 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 Honesto 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 Conforme 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 Ouvir Ouvir Seu Seu Pesado Pesado Ocultar Ocultar Caminhada Caminhada História Passatempo Passatempo Friado Friado Honesto Honesto Com fome Com fome Pressa 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 Machucar 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 Isse 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 Ilha 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 Jeleia 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 Pote 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 Travalho 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 Junte-se, 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 selva, 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 somente. Somente, pressa, pressa, machucar, machucar. I-C, I-C, ilha, ilha, geléia, geléia. Pote, 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 pote. Trabalho, junte-se, junte-se, selva, selva. Somente, somente. Somente. Criança. 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 Gatinho. Conhecer. 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 Lago. 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 Língua. 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 Lavandria. 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 Preguiçoso. 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 Emprestar. 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 Manter. Manter. Criança. Criança. Cozinha. 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 Gatinho. Gatinho. Conhecer. 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 Lago. Lago. Língua. 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 Lavandria. Lavandria. Preguiçoso. 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 Emprestar. Emprestar. Deixei. 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 Linha 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 Osso 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 Trancar 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 Dor de Cabeça 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 Helicóptero 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 Abraço 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 Ignorar 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 Dentro 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 Deixei Deixei Limite Limite Linha Linha Osso Osso Trancar Trancar Dor de cabeça Dor de cabeça Helicóptero Helicóptero Abraço Abraço Ignorar Ignorar Dentro Dentro Interessante 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 Detach 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 Vida 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 Muito 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Máquina 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 Louco 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 Maneira Máquina Manera Máquina Março Março Máquina Março Interessante Interessante Deitar Deitar Vida Vida Solitário Solitário Muito Muito Por sorte Por sorte Máquina Máquina Louco Louco Maneira Maneira Março Março Mercado 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 Casar 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 Maio 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 Significar 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 Remédio 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 Meção 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 Maio 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 Mente 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 Senhorita 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 Movimento 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 Mercado Mercado Casar Casar Maio Maio Significar Significar Remédio Remédio Menção Menção Maio Maio Mente Mente Senhorita Senhorita Movimento Movimento Mudir 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 Film 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 Museu 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 Devo 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 Unha 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 Precisar 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 Vizinho 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 Nervoso 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 Nunca 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 Jornal 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 Filme Filme Museu 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 Devo Devo Unha 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 NERVOSO NUNCA NUNCA JORNAL JORNAL LEGAL 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 MINGEI 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 ALTO 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 AVISO PRÉVIO AVISO PRÉVIO AVISO PRÉVIO OLIUM 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 HE LEGEN uma vez partida 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 é medida é medida é medida é medida é medida milagre 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 a maioria a maioria a maioria a maioria a maioria legal legal ninguém ninguém auto auto aviso prévio aviso prévio óleo 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 madês madês partida 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 A medida A medida Milagre Milagre A maioria A maioria Arrumado 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 Perulhento 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 Nava 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 Frequentemente Só 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 Ordem 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 Proprio Pecoc 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 Zor Zor Dor Dor Par 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 Arrumado Par Parulhento Parulhento Nada Nada Frequentemente 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 Só Só Ordem Ordem Proprio 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 Pecoc 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 Dor Dor Par Ordem Par Palácio 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 Perdão País 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 Passar 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 País 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 Scenarion 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 Peça 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 Placa 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 Batata 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 Prática 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 Palácio Palácio Perdão Perdão País País Passar Passar Paz Paz Cenário Cenário Peça Peça Placa Placa Batata Batata Prática 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 Preferir 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 Prémio 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 Puxares 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 Puxar Aluno 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 Empurrar 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 Trimestre 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 Rápido 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 Bastante 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 Corrida 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 Levantar 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 Preferir Preferir Prémio Prémio Puxar Puxar Aluno Aluno Empurrar Empurrar Trimestre Trimestre Rápido Rápido Bastante 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 Corrida 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 Levantar 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 Ler 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 Recusar 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 Reparar 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 O posto O posto O posto O posto Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Passado 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 Amendoem 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 Descasca 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 Pessoa 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Ler 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 Recusar Repar 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 O posto O posto Lado fora 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 Pessoa. Pessoa. Por favor. Por favor. Lagoa. 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 Agência dos Correios. Agência dos Correios. Agência dos Correios. Agência dos Correios. Privado. 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 Privado Rapidamente 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 Restaurar 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 Retorna 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 Rico 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 Rocha 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 Vista 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 Rosa 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 Lagoa Lagoa Agência dos Correios Agência dos Correios Privado Privado Rapidamente Rapidamente Restaurar Restaurar Retorna Retorna Rico Rico Rocha Rocha Vista Vista Rosa Rosa Groceiro 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 Vela 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 Salgado Salgado Areia 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 Salve 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 Ciência 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 Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Segundo 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 Parece 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 Grosseiro Grosseiro Vela Vela Salgado Salgado Areia Areia Salve Salve Cronograma Cronograma Cienta Ciência Ciência Cursar Arranhão Cursar Arranhão Segundo Segundo Parece 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 Frase 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 Servir De Várias De Várias De Várias De Várias Deve 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 Forma 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 Compartilhar 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 Estante 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 Brilho 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 frase frase servir servir de várias de várias deve forma forma compartilhar compartilhar estante estante brilho brilho tiro tiro baixo baixo gritar 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 disposição tímido tímido silencioso 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 Desde a Desde a Desde a Senhor 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 Sentar 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 Seis tu Seis tu Seis tu Seis tu Sexto Tamanho 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 Falar 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 Gritar Gritar Exposição Exposição Tímido Tímido Silencioso Silencioso Desde a Desde a Senhor Senhor Sentar Sentar Sexto Sexto Tamanho 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 Velar Velar Dormir 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 suave 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 espirrar 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 azul Assim 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 Solo 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 Ros 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 Saco 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 Vendar 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 Assustado 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 Sétimo 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 Dormir Dormir Suave Suave Espirrar Espirrar Assim 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 Solo Solo Rude 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 Saco 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 Venda 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 Assustado 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 Sétimo 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 Algum lugar. Algum lugar. Em breve. Em breve. Em breve. Em breve. Azidar. 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 Espaço. 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 Lobo. 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 Discurso. 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 Gastar. 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 Aranha. 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 Alguma coisa Alguma coisa Algum lugar Algum lugar Em breve Em breve Azidar Espaço Espaço Lobo Lobo Discurso Discurso Gastar Gastar Aranha Aranha Espalhar Espalhar Estação 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 Degrau Ainda 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 Estranho 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 Greve Greve Estúpido 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 Tal 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 Ensolarado 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 Fornecem 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 Doce 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 Estação Estação Degrau Degrau Ainda 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 Estranho 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 Greve Greve Estúpido 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 Aparecí tal ensolarado ensolarado fornecem fornecem doce doce balanço 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 mesa 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 leva 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 gosto 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 taxi 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 ensinar 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 Contar 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 Terrível 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 Do que? Do que? Do que? Do que? Teatro 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 Balanço Balanço Mesa Mesa Leva Leva Gosto Gosto Táxi Táxi Ensinar 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 Contar Contar Terrível 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 Do que? Do que? Teatro Teatro Ladra 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 Pensar 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 ISTO 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 APESAR 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 ATRAVÉS 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 DOR DE ESTÓMAGO 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 LANÇAR 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 GRAVATA 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 MUITO PEQUENO MUITO PEQUENO MUITO PEQUENO MUITO PEQUENO MUITO PEQUENO LÁDRA-O 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 PENSAR 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 Através Através Dor de estômago Dor de estômago Lançar Lançar Gravata Muito pequeno Muito pequeno Cansado Cansado Juntos 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 Sujeito 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 Varreres 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 Lágrima 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 Estes 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 Também 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 Estes 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 Cidade Tradicional 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 Viagem 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 Juntos Juntos Sujeito Varres Varres Lágrima Lágrima Estes Estes Também Também Tor Tor Cidade Cidade Tradicional Tradicional Viagem 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 Tesouro 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 Problema 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Guarda-chuva 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 Compreendo 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 Universidade 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 Chateape 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 Útil 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 Valioso Valioso Tesouro 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 Problema Problema Útil Fin 2022 Compreendo Universidade Universidade Chateado Chateado Útil Útil Valioso Vários 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 Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Vizão 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 Aldeia 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 Esperar 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 Paredo 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 Quer 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 Nosh 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 Vestem 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 Que 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 Vários Vários Vestem 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 La Vestem esperar pared pared quer quer nós nós vestem vestem que que onze 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 qual 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 por que por que por que vai sem 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 maravilha 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 trabalhos 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 Fio 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 Jovem 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 Dor de dente Dor de dente Dor de dente Dor de dente Onze Onze Qual Qual Porquê Porquê Vai Vai Sem Sem Maravilha Maravilha Trabalhos 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 Fio Fio Jovem Jovem Dor de dente Dor de dente Dor de dente Dor de dente Tchau, tchau.